Hora da mensagem do WhatsApp, chegou ali ó, deixa eu ver, boa tarde Nico, aqui é o Ivan de Teoflotone, fala Ivan, os bancos de sangue estão com os estoques baixos, seja um doador salve vidas, é a mensagem do Ivan a toda a nossa audiência, quem doa sangue salva a vida, aí sim mandou bem garoto, a gente sempre tá falando disso aqui né, sempre estamos falando, fazendo reportagem aqui, enaltecendo a importância de doar. Boa tarde Nico, manda um parabéns pra mim, eu vou mandar, claro que vou, hoje sou completando 63 anos, só isso? Ah, você não tem estudo não, eu tenho estudo de idade? 63? Não é 18 não? Hã? Gratidão a Deus pela família e pelos amigos, Geralda Pinto de Oliveira do bairro Granduquesa, ô Geraldo Granduquesa é minha área, eu passo sempre aí hein, é, não sei não hein, dependendo da rua que eu passar, se tiver uma fumacinha de churrasco, vou falar, é na casa da Geralda, tá completando 18, mais uns 20, chegou ali ó, em 63, 6.3, tá novinha ainda, próxima. Próxima, Nico, William do JK2, meu pai fez 80 anos ontem, gentileza, mandar um abraço pra ele, seu Francisco da Olavo Bilac, seu Francisco da Olavo Bilac, 80 anos, aí eu vou te contar, 8 décadas, São Cristóvão GV, E aí ele estava no Parque Natural, né, aqui de Valadares, né, paisagem linda, parabéns pra ele, ô, William, tamo junto, próxima. Olá, boa tarde, gostaria de mandar uma mensagem, feliz aniversário pra minha mãe, Nájila de Teoflotone, Chico, Samira, Pedro Lucas, Manu e João, Mãezona, amamos você, eles estão dizendo, obrigado Nick e equipe, que o Senhor continue abençoando grandemente a vida de vocês. Amanhã tem mais mensagem no WhatsApp, terminou o BG por hoje, papai do céu dando vídeo de saúde, seremos volta amanhã, 11h51, logo mais tem Saulo Bernardo, 6h55, com o MG Record, obrigado equipe, tchau família, Deus te abençoe.